Participe no 1º de maio junto ao PCdoB do maior movimento em defesa da democracia e dos trabalhadores. Gente, se o 1º de maio sempre foi momento de luta, de afirmação da democracia e de luta, de conquistas para os trabalhadores, esse 1º de maio se reveste de maior importância ainda. Nós estamos sob ameaça de conquistas históricas dos trabalhadores retroceder. E para isso nós precisamos daquilo que é a marca nossa, a marca do nosso partido. Então, gente, 1º de maio vai ter luta, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia.